O trabalho de limpeza das ruas de Caxias, realizado pela Secretaria Adjunta de Limpeza Pública, segue a todo o vapor na zona urbana. Os trabalhos estiveram concentrados nesta segunda-feira na Avenida Senador Alexandre Costa, onde os profissionais realizaram a capina da área que margeia a avenida. A gestão municipal, por meio da Secretaria de Infraestrutura, também iniciou a Operação Tapa Buracos, na rua que contorna o Morro do Alecrim, ao lado da encosta que foi recuperada recentemente. Os trabalhos devem ser finalizados nesta terça-feira.